Boa tarde aqui, hoje sexta-feira, acabamos aqui de equipar o poço da localidade de Sobradinho, que era um sonho aqui da localidade. Ano passado tivemos uma reunião, a comunidade se juntou, foi a cobrança do pessoal daqui, o poço, resolveu o problema de água que vinha há mais de 20 anos aqui, cobraram aí do prefeito Raimundo Santos e hoje aqui está sendo realizado um sonho que o pessoal tanto desejava e almejava essa água aqui na localidade de Sobradinho. E minha amiga Ana, que é uma das lindas que estava na reunião presente. Quero dizer que estamos muito felizes, eu falo em nome de toda a comunidade, porque era um sonho nosso e graças a Deus está se realizando, porque a gente tem sofrido muito com água, quem tem um poço em casa ainda se virava, agora quem não tinha, para beber água do riacho, acho que depois desse cerrado aí até contaminado, chegou a contaminar, estava difícil para nós, mas graças a Deus mais uma promessa se cumprindo aqui na nossa localidade. E estamos muito felizes, agradecemos a Deus primeiramente e a quem correu atrás. E eu repito a mesma coisa, estava com cedo, mas agora graças a Deus chegou a água, através do Raimundo Sando, que realizou esse poço para nós. Só isso que eu tenho para dizer, que nós bebíamos do riacho e realizando o carro da Ana. Oi, já, graças a Deus saindo a água potável, água doce para todo mundo, graças a Deus. Graças a Deus, precisa de ninguém sofrer mais. Isso é, secretário, por isso. Então, muito agradecido aqui, viu? É.